Nós convocámos esta manifestação hoje, no Dia Nacional da Juventude, no dia 28 de março, tendo em conta as condições de vida e trabalho dos jovens trabalhadores que se têm vindo a piorar e uma condição que se têm vindo a agravar. Os baixos salários, que fazem com que nós nos saímos cada vez mais tarde de casa dos nossos pais, que nos dificulta a emancipação e de tornarmos independentes, a precariedade que se mantém uma norma, os horários regulados e, portanto, a necessidade que temos de soluções urgentes que alterem este rumo e que nos permitam tornarmos independentes, transformarmos em casa dos pais e sermos jovens também, temos o direito de sermos jovens. Em cima de horas extraordinárias, cada vez mais, não conseguimos conciliar a vida profissional com a vida pessoal, procurar onde nos dão aumentos salariais, onde conseguimos sustentar, ter duplos e triplos de emprego, é o que os enfermeiros se enfrentam hoje em dia. Eu tenho um contrato, contrato a termo, diga-se de passagem, e, apesar de trabalhar no setor bancário, muitas pessoas acham que recebe-se bem, não, eu recebo salário mínimo, diga-se de passagem. Recebo salário mínimo e, como devem imaginar, o salário mínimo não me proporciona o mínimo, que é ter uma vida própria. Eu não consigo sair da casa dos meus pais, não consigo fazer praticamente nada, não há como se arredar, principalmente arredaram a casa, não há muito o que fazer com o salário mínimo. Olha, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que esta luta que se está a desenvolver hoje, como aquelas que têm desenvolvido, nomeadamente a greve da administração pública, que era a manifestação nacional de CGTP no dia 18, são lutas que valem muito a pena, porque já obrigaram o Governo a tomar desse tipo de medidas muito limitadas, muito insuficientes, que não vão resolver os problemas de fundo, mas já abriu brechas nessa opção. E, portanto, a luta vale a pena e o Governo vai ter que continuar a dar a resposta, ainda que aquelas que têm dado são muito limitadas e que não vão resolver. O que vai resolver este problema de fundo que enfrentamos é o aumento geral dos salários, essa aqui é a questão que se coloca como uma questão fundamental para o presente e para o futuro. E a resistência daqueles jovens foram determinantes para o nosso país.